Sabendo o custo que o caboclo tem para engordar um gado e defendendo o direito de brigar por um preço justo no mercado, a gente passa agora a dar a nossa colaboração para que ninguém fique sem a devida orientação na hora de fazer uma negociação, anunciando então a apresentação do noticiário e do comentário a respeito do boi gordo e da variação da sua cotação. O companheiro fazendeiro e a amiga pecuarista que estão aí na frente da televisão escutando esta nossa falação noticiarista, roendo o cantinho da unha e esperando a gente contar alguma novidade a respeito da exportação de carne bovina para a China, vão ter de continuar se esforçando para controlar a ansiedade, porque o mercado continua fechado. Conforme já foi falado aqui mais do que uma vez, o comportamento do governo chinês está sendo de difícil entendimento, até mesmo para os especialistas do setor exportador, que não estão vendo nenhuma razão para a continuação desta situação atual. Conforme a da sabedência geral, uma ocorrência igual a esta foi registrada no país em 2019, e naquela ocasião, o Brasil seguiu o mesmo procedimento de agora, com a suspensão voluntária dos embarques e o envio lá para o outro lado do mundo, de um relatório oficial com informações detalhadas sobre o caso acontecido. Aí, sendo um caso confirmado de falsa vaca louca, a autoridade sanitária chinesa não teve dificuldade para entender a questão e precisou de exatamente 13 dias para tomar a decisão de reabrir a porteira para a carne brasileira. Pois nesta quinta-feira, dia 23, fez 18 dias que a exportação foi interrompida, sendo que até agora nenhuma informação ou mínima explicação foi dada pelo governo chinês a respeito dessa demora totalmente descabida para resolver essa consumição logo de uma vez. Quem conhece bem o jeito e o costume do freguês, está achando que o importador do gigante lá do Oriente Distante fez sim um bom estoque de mercadoria por conta da correria dos frigoríficos brasileiros que conseguiram embarcar uma grande quantidade de carne antes e até um pouco depois da data oficial da proibição. Claro que não dá para ter uma comprovação dessa versão do caso que está sendo passado, né? Mas considerando que isso pode sim ser verdade, o resultado é que o comprador está aproveitando a dificuldade do vendedor para tentar derrubar a cotação. Além disso, para esticar ainda mais esse jogo de enrolação, a China está em plena comemoração do Festival da Lua com um feriado prolongado de três dias de duração que está sendo praticamente emendado com o final de semana. E se normalmente o negócio lá já é meio complicado, com o país inteiro fechado, aí é que não vai sair decisão mesmo, né? Por outro lado, aqui no nosso próprio terreiro, o mercado também está parado com o trabalhador brasileiro vasqueiro e alongado do Balcão do Açougue por motivo de falta de dinheiro. Juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 13 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que o preço caiu em 12 e subiu só em uma única e solitária. Esta uma foi o sudoeste de Mato Grosso, onde o boi aumentou para R$ 281,50 e a vaca para R$ 271,00 a prazo e livre do fundo rural. Já no norte matogrossense, o macho caiu para R$ 281,50. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o boi voltou para R$ 296,50. Em Dourados, o macho foi derrubado também para R$ 296,50 e a fêmea para R$ 285,50. No sul do Tocantins, o comprador está oferecendo pelo macho, no máximo R$ 284,50. No Triângulo Mineiro, a vaca desandou para R$ 271,00. Em Goiânia, a capital do Goiás, o macho piorou para R$ 283,50 e a fêmea para R$ 277,00. No sul do estado, o boi vale R$ 282,50 e a vaca R$ 274,00. Em Redenção do Pará, o macho desceu para R$ 287,50. No oeste do Maranhão, o boi sai a R$ 288,50. No oeste de Santa Catarina, os preços novos são R$ 319,00 para o boi e R$ 288,50 para a vaca. Em Barretos de Enaraçatuba, aqui em São Paulo, a fêmea caiu para R$ 277,00.